Meu nome é Sirlene, tenho 56 anos e trabalho com artesanato em cestarias desde os 9 anos. Nesse vídeo, irei mostrar a matéria-prima que usamos e como é feita a sua extração. A taquara, conhecida também como taboca em algumas regiões do Brasil, da mesma família do bambu, porém, é mais maleável, o que facilita dar formas às peças. Tem vários espinhos, então é comum nos machucarmos durante a sua extração. Depois vem a fase de secagem e então a preparação das fibras para a confecção das peças. Tchau, tchau! As fibras são preparadas, de acordo com o tamanho das peças a ser confeccionadas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mostrei parte da confecção de uma peça. Tenho orgulho do meu trabalho, pois é um dom que vem passando de geração para geração. No final do vídeo deixei a foto de alguns dos meus trabalhos. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!